Amigos, olha só, uma das maiores dúvidas de longe que eu mais recebo de vocês é a seguinte Ju, como eu faço pra aproveitar e conhecer Nova York 100%? Porque eu entendo que essa pode ser uma frustração de vocês Porque essa cidade tem tanta coisa pra fazer Que às vezes vocês realmente acham que não vai dar tempo de conhecer todo o jeito que vocês querem No tempo que vocês têm aqui na cidade E eu confesso pra vocês que essa era uma das minhas maiores dúvidas também Antes de eu me mudar pra cá eu falava, gente, como que faz? Como que faz pra conhecer Nova York? Assim, 100%, sabe? Porque eu acho que é muito gostoso quando a gente planeja uma viagem dos sonhos Quando a gente tá indo conhecer um lugar totalmente diferente A gente realmente conhecer aquele lugar e não só passar por ele, sabe? Então, a minha resposta de sempre pra essa pergunta é Andem, caminhem por Nova York Se aventurem nas ruas, nas avenidas Se permitam se encontrarem e se perderem Apesar que quando vocês se perdem em Nova York Na verdade vocês estão se encontrando Porque é a chance de vocês conhecer lugares que talvez vocês não conheceriam Se vocês ficassem do hotel pro metrô, pro ponto turístico Do ponto turístico pro metrô, pro hotel Vocês me entendem? Então, é por isso que hoje nós vamos conhecer todos os piers de Nova York Os principais e os mais importantes de ir a pé Porque realmente andar por Nova York, vocês vão ver, eu vou provar isso pra vocês É a melhor opção Nós vamos fazer esse trajeto aqui Começar do Batary Park, que é exatamente a área que nós estamos agora E ir até a região do Little Island Vocês lembram que no penúltimo vídeo nós passeamos pelo Hudson Yards Nós conhecemos o High Line e paramos perto do Little Island E eu prometi pra vocês que eu voltaria lá Então é por isso que a gente vai terminar o vlog de hoje lá Esse passeio a pé é um dos melhores passeios pra fazer em Nova York Porque dá pra andar às margens do Rio Woodson E conhecer um lado diferente de Nova York, sabe? Um lado mais natureza Vão ter vistas lindas A gente pode conhecer vários bairros Só andando em linha reta É demais Esse trajeto então vai dar 58 minutos andando Mas vocês vão ver que vai passar super rapidinho Porque nós vamos fazer muitas coisas E ver muitas coisas legais I fell in love A thousand times Could have been dreaming It always felt so real Till I woke up And lost all meaning You said things I want to trust I said where you going with my heart I still believe in us Tell me where you going with my heart Essa região do Battery Park é uma região muito gostosa E toda essa área que nós estamos agora foi construída em cima de um antigo aterro sanitário Então tudo que vocês estão vendo aqui Não existia antes Que loucura, né? Porque aqui hoje tem muitos restaurantes Muitas coisas muito legais pra fazer E ah, deixa eu contar uma novidade pra vocês Teremos um novo quadro em todo o vlog aqui do canal Esse quadro vai consistir em eu dar dicas de inglês Pra facilitar a viagem de vocês Sabe coisas básicas que vocês precisam falar? Eu vou ensinar tudo A dica de hoje vai ser um jeito simples e fácil Pra vocês pedirem comidas em restaurantes Que eu sei que é uma coisa que vai ajudar pra caramba na viagem de vocês Aqui nos Estados Unidos Ou onde vocês forem que precisar falar inglês Então, ó, amigos Em vez de só falar aqui Eu vou mostrar na prática Que eu acho que fica mais fácil pra vocês, né? Como agora é o horário de almoço E tem um shopping Tá vendo? Essa estrutura aqui atrás de mim Se chama Brookfield Place Esse shopping é lindo E é um shopping que fica literalmente de frente Com o memorial do 11 de setembro Mas a maioria dos turistas acabam não conhecendo Por ficarem somente concentrado ali na parte do memorial E esse shopping vale muito a pena conhecer Porque ele é lindo Ele tem uma vista linda pra cidade E logo atrás dele tem o Batery Park Que é onde nós estamos agora Então, assim, definitivamente Vocês têm que colocar essa região do shopping Brookfield Place e aqui do Batery Park No roteiro de vocês Bora lá, então? Pediu alguma coisa pra comer? Olhem só como é lotado Das pessoas que trabalham Aqui na região Porque a gente tá numa região bem financeira, né? Que era onde era o World Trade Center Se chama Financial District E bem aqui subindo essas escadas Tem os restaurantes Que é onde nós estamos indo E basicamente, amigos Pra vocês pedirem comida aqui Vocês vão usar duas frases A primeira frase é Can I have? E a segunda frase pode ser May I have? Pra falar essas frases certinhas Como um verdadeiro nativo americano Lembrando que, assim Vocês não precisam falar como nativo americano, tá? Vocês podem falar Can I have? E pedir a comida de vocês sem problema nenhum O importante é só se comunicar Mas eu vou mostrar também pra vocês Como se fala certinho Caso vocês queiram praticar um pouco Então, o Can I have? Vai se tornar Can I have? Can I have? E o May I have Não tem como fazer a junção Por conta das sílabas Então vai ficar May I have May I have? Bora lá ver na prática, então? Tem muitos restaurantes aqui Muito incríveis Vou escolher algum lugar gostosinho pra comer E não, olhem a vista Olhem a vista Da praça de alimentação Desse shopping Ai, coisa linda demais Então aqui, ó Nós temos comidinhas saudáveis Saladinhas Aqui desse lado tem um restaurante japonês Nunca comi Mas parece ser bem gostoso Tem os tradicionais bagels de Nova York Também tem padarias, ó Pra pedir um cafezinho Algum docinho gostoso pra comer Mas o que eu mais tô gostando De comer ultimamente É bol de arroz Amigos, eu tô viciada em bol de arroz Vocês viram que eu reproduzi em casa, né? Esses dias O que eu gosto é bol de arroz com frutos do mar Aqui eu não vi que tem Mas eu vi que tem outro tipo de bol de arroz De comida mediterrânea Que eu nunca comi Acho que vai ser legal pra gente experimentar pela primeira vez juntas, né? Bora lá então Vamos comer nesse restaurante que se chama Naya Se tá com fila, significa que é bom Lotado, lotado Agora é hora de almoço também, né? Normal tá um pouco mais lotado Então só pra vocês entenderem como funciona a dinâmica do restaurante A gente tem que montar nosso prato Então primeiro eu escolho se eu quero bol de arroz Ou se eu quero essa tortilha que é como se fosse um wrap E ali na frente a gente vai adicionar a proteína que a gente quer E ali os molinos Oi, posso ter um bolo de arroz? Sim Sim, por favor Eu não preciso de um bolo de arroz Bolo de arroz Bolo de arroz Bolo de arroz Oi, eu tô bem Posso ter um yogurte? Tomato Ok Opa Cucurum Cucurum Sim, esse Obrigado E um bolo de arroz Do you accept cash? Or only card? Ok Amigos Que comida deliciosa, cara Esse yogurte Que eu pedi pra colocarem em cima Deu um toque especial É muito gostoso O arroz é muito bom Vem cheio de saladinha Que delícia Eu tô, assim Apaixonada por essa comida Realmente muito gostosa E ficou R$16,65 Com a garrafa de água E ainda vem um tomzinho, ó Super fresquinho Tá até quentinho Pra gente comer com a carne Se a gente quiser fazer tipo um sanduíche É isso que eu vou fazer agora Ai, ai Almocinho check, amigos Bora passear, então Pelos principais piers Aqui da cidade Eu tô muito animada Pra esse passeio E antes, então Da gente ir O seu likezinho Me ajuda muito Ajuda muito O crescimento do canal Então se você puder Deixar seu likezinho Eu agradeço muito Se inscrevam no meu canal Se vocês ainda não são inscritos Pra muito mais passeios Como esse E comentem aqui embaixo Tudo o que vocês acharam O que vocês querem ver Aqui da cidade Que eu tô sempre de olho Nos comentários de vocês Tá bom? Nada como o verão Nova Yorkino, né Amigos Essa região que a gente Tá passando Tipo, exatamente agora Foi uma das primeiras regiões Que eu realmente Li como funcionava O verão de Nova York Sabe? Porque o verão de Nova York Tem muitas pessoas Nas ruas o tempo todo Em restaurantes Agora é segunda-feira Uma e meia da tarde Tá assim, ó Lotado E é assim o tempo todo Durante o verão E mais uma dica Pra vocês Do verão Por favor Aqui, ó Muita água Eu já estou com a minha Porque hoje Tá quente Protetor solar Protetor solar No verão de Nova York É muito importante Porque é muito quente Amigos O verão aqui É um negócio assim Que queima, entendeu? E se vocês forem Mais sensíveis Se vocês tiverem A pele mais sensível Eu aconselho também O uso de um boné Tá bom? Protejam-se Pra não passar perrengue Durante a viagem Ó quem dá pra ver de longe Aqui do Battery Park Olha lá ela Toda bonitona Esse riozão delicioso Que vocês vão ver Então ao decorrer De todo o nosso passeio É o Rio Woodson Que é o rio que faz fronteira De Nova York Pra New Jersey Então aqueles prédios Que vocês estão vendo ali Não é Nova York É New Jersey Que já é outro estado E aquela parte ali De New Jersey Se chama Jersey City Que é a parte mais rica E glamurosa De New Jersey Fala sério A vista Que eles não devem ter Aqui de Manhattan Né? Deve ser o máximo Dizem-se Que eles não devem ter Dizem-se Que eles não devem ter Dizem-se Amigos Amigos Uma coisa que eu fiquei Mega impressionada Também Quando eu cheguei Em Nova York Logo na segunda semana Que eu cheguei Eu e o Reina Já fizemos esse passeio Que a gente está fazendo agora Em como as pessoas Utilizam os espaços Sabe? De gramas Os parques Os espaços públicos Principalmente agora No verão É muito comum Ver as pessoas Na grama Sabe? Tipo tomando sol Comendo Fazendo piquenique Conversando Fazendo rodinhas De amigos Só batendo papo Qualquer espaço público Que tenha grama Aqui em Nova York Se vocês vierem Nessa época De primavera e verão Vocês vão ver Esse tipo de coisa E é uma coisa Que eu não estava Acostumada a ver Sabe? Quando eu cheguei aqui E eu fiquei tipo Muito surpresa Sabe? Eu achei muito legal Essa prática dos Nova Yorkinhos E até hoje Eu me surpreendo Eu falo Caraca Que legal Porque realmente Quando isso acontece É sinal Que é verão Entendeu? Da gente já sente Essa vibe Acabamos de chegar No primeiro pier Do nosso passeio Que é o pier 25 E por que esse pier É um dos mais legais? Porque ele é O maior pier Dentre os piers Que tem na extensão Do Rio Hudson Esse é o maior E esse é o pier Que mais tem Incentivo aos esportes Essa também É uma das coisas Que mais me surpreendeu Amigos As quadras de esportes Aqui são públicas E são assim Impecáveis Nem parece públicas Sabe? Então aqui atrás de mim Tem uma pista de skate Lá na frente Tem uma de basquete Tem quadra de tênis Também O que é muito legal Porque tênis É um esporte caro E aqui as pessoas Conseguem praticar De graça E aqui Entrando de verdade No pier Tem mais coisas Tem playground Para as crianças Não E a vista aqui É simplesmente magnífica Olha essa foto Que dá para fazer Pegando a One Tower De fundo E aqui ainda Tem uma mini pista De golfe Muito legal, né? Bem no finalzinho Do pier 25 Bem escondidinho Ainda tem Uma mega quadra De fute vôlei Sério Isso é uma coisa Muito impressionante Né, amigos? A qualidade de vida Das pessoas Aquilo tanto de coisa Que tem para fazer De graça Sabe? Sempre precisa desembolsar Uma nota Para alugar uma quadra Para poder praticar o esporte Isso é muito doido, né? Já o pier 26 É muito gostoso Porque ele tem Esse restaurante Com um ambiente Mega agradável E com um rooftop O restaurante tem Dois andares E um andar de cima É assim Imaginem a vista Lá de cima Deve ser magnífica O pier 26 Também tem Esse super gramado Vários banquinhos E A vista é linda Em todos eles Ali é o pier 25 Onde a gente estava Agora há pouco Tem um super parque Para os cachorrinhos Até com piscina Para eles Olhem só Que delícia Oi Estamos quase na metade Do nosso passeio E andando um pouquinho Passando o pier 26 Lá para dentro Na parte da cidade Já está West Village Que é um dos meus Bairros preferidos Aqui Já mostrei ele Diversas vezes Para vocês Em vídeos Em live Então assim Além de fazer esse passeio As margens do Rio Wood São conhecer todos os piers Andando Dá também Se vocês tiverem Um tempinho a mais No roteiro Para ir entrando Na cidade E conhecendo os bairros A gente passa Pelo West Village A gente passa Pelo Tribeca E a gente passa Pelo Chelsea Que é onde a gente Vai terminar nosso passeio Que é lá em região Do Little Island E do Mercadão do Chelsea E olhem lá na frente Que legal Está escrito assim We want to thank you Que é gostaríamos De te agradecer E vale para vocês BFFs Vou aproveitar Essa arte Aqui da cidade De Nova York E agradecer vocês Pela audiência De sempre Olhem que legal Amigos Aqui no Pier 40 Tem como se fosse Esse jardim Podemos chamar assim Olha que coisa Mais gostosa Esse caminhozinho Amigos A partir desse momento Os piers Eles vão ficando assim Com uma vibe diferente Entendeu? Começando pelo Pier 45 Aqui no Pier 45 Tem banheiros O que é muito legal Porque Nova York Existe uma grande dificuldade Para usar banheiros públicos Então aqui temos Um bar também Com uma vibe tão gostosa Parece até que a gente Está na praia E olha isso Que delícia Amigos O Pier inteiro Até lá no final É uma extensão De gramado Assim É muito gostoso Então essa é uma informação Muito importante Para passar para vocês Que esse pier aqui Também é o ponto de encontro Da comunidade LGBT Muito legal Aqui acontecem Muitas coisas incríveis Quando eu falei para vocês Que era dali para frente Que ia começar a ficar Interessantíssimo Era disso que eu estava falando Temos simplesmente Uma praia artificial No Pier 56 Olhem que demais Isso aqui Música Música Essa praia artificial Amigos É um projeto Super recente Da prefeitura de Nova York Ela foi inaugurada No verão passado Então esse é o segundo verão Que temos Essa praia artificial Nova York No geral Tem três praias Con Island E Rock Way Eu ainda não conheço Nenhuma dessas praias Dizem que Con Island É melhor Porque tem o pier Tem mais coisa para fazer Eu vou visitar Con Island esse verão Primeira vez Em uma praia em Nova York Obviamente Vocês vão comigo Mas enquanto isso A gente pode se contentar Com essa praia artificial Aqui no meio De Manhattan Muito legal Tem uma marca Fotografando aqui Parece roupa de surf Cenário ideal E finalmente Gente amigos Depois de quase Uma horinha de caminhada Na verdade Deu um pouquinho mais Porque a gente parou Para conversar um pouquinho Paramos para conhecer De verdade os piers Mas aqui estamos O pier 57 O pier do Little Island O Little Island É esse parque suspenso Que vocês estão vendo Bem aqui atrás de mim Que foi construído Em suportes Que aguentam Mais de 50 anos De elevação Do nível Da água do rio Olha só que interessante O Little Island É um parque Super recente Ele foi inaugurado Em 2020 Aqui em Nova York Depois de muitos anos De planejamento Da prefeitura Para ser feito Como mais um Dos milhares pontos Turísticos Interessantíssimos Que tem aqui em Nova York Mais uma dica Para vocês Ali dentro do Little Island Também tem um banheiro Público gratuito Limpíssimo Caso vocês queiram utilizar Uma curiosidade super legal Do pier 57 Também amigos É que aqui chegaram Os sobreviventes Do Titanic Eles desembarcaram Todos aqui Mais um segredo Para vocês Esse é segredo Poucos turistas sabem Quando vocês verem Esse murão Escrito pier 57 Vocês entram aqui À esquerda Nesse portãozinho Que lá na frente Vai ter um rooftop Gratuito Para acesso ao público Com uma vista Lindíssima da cidade Vamos lá comigo Que a gente vai conhecer Esse rooftop juntos A vista daqui Já é linda A gente consegue ver O sul da ilha de Manhattan Ali E o Little Island Aqui Mas A gente tem que andar Um pouquinho Essa extensão E quando vocês verem Essa placa aqui Pia 57 É só abrir essa porta Que parece assim Que não pode entrar Mas pode A estrutura aqui dentro É bem grandona Lá na frente Tem alguns restaurantes Mas subindo o elevador Ou subindo a escada Que está ali A gente consegue ter acesso Ao rooftop Ah, e vamos de elevador Que a gente andou bastante Hoje já E chegamos Muito fácil E olha só Como está vazio Assim Pouquíssimas pessoas Acabam subindo aqui E olha essa vista Não Essa vista aqui É demais A gente consegue ver Todo o Little Island De cima Temos uma visão De cima dele E lá no fundo A One Tower A ponta sul De Manhattan Então nós literalmente Andamos lá de baixo A região do Battery Park Até aqui Ai, muito bom, né? Então aqui, amigos No nosso ponto turístico secreto Eu encerro O nosso passeio de hoje Eu espero de coração Que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho Desse lado de Nova York Um lado mais calmaria Um lado mais natureza E assim, de verdade É uma dica de amiga mesmo Uma dica de coração Se vocês querem conhecer Nova York De verdade, amigos Se deixem aventurar Caminhando pelas ruas de Nova York O legal de Manhattan É que assim Não tem muita elevação E muita descida, sabe? A cidade é inteira planinha O que torna mais fácil A caminhada E esse passeio Em torno do Rio Hudson Que foi o que a gente fez hoje Eu recomendo demais Porque a gente consegue Conhecer muitas coisas Somente andando em linha reta O que é muito legal Te convido novamente A ser inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Venha fazer parte Dessa comunidade Que somos de amigos Venha passear muito com a gente Em vídeos Em lives Temos lives também Toda semana Andando comigo ao vivo Para Nova York E nesse mês de junho Eu vou fazer lives Em eventos de rua Porque agora no verão Acontece muitos eventos De rua em Nova York Muitas festas de rua Feiras de rua Então eu vou fazer live Em todos esses eventos Para vocês participarem Ao vivo Para vocês se sentirem Aqui de verdade Na cidade Curta, curta muito Esse vídeo E todos os vídeos Que vocês assistirem Amigos Isso me ajuda de verdade É muito importante Para o crescimento Do canal Fiquem de olho Aqui na aba comunidades Aqui na aba comunidades Lá no meu Instagram É onde eu aviso Tudo o que vai acontecer Aqui no canal Tanto live Quanto outros eventos E espero você No próximo passeio Te vejo lá Beijo E até mais E até mais Obrigado.